Fertilizo uma e outra vez. Mas a produtividade não é a esperada. O que acontece? As plantas não precisam apenas de nitrogênio, fósforo e potássio. Elas também precisam de micronutrientes. Micronutrientes são como vitaminas. Necessários em pequenas quantidades, eles são essenciais para o funcionamento correto da planta. Quando estão em falta, a descoloração das folhas é observada. Estes sintomas foliares indicam distúrbios fisiológicos que têm um impacto direto na produção. Este é o resultado das deficiências de micronutrientes. Como podemos resolver este problema? É simples. Uma planta jovem é como um animal recém-nascido. É inútil espalhar alimentos aleatoriamente. Você precisa ter certeza de que o alimento é absorvido com precisão. É o mesmo das plantas. Não há nenhuma vantagem em espalhar micronutrientes. Mas, precisamos ter certeza de que eles estão atingindo a planta. Muitos obstáculos dificultam a biodisponibilidade dos micronutrientes. Quais são esses obstáculos? 1. Alto pH do solo 2. Fosfatos e cálcio que estão presentes na solução do solo 3. Alto teor de matéria orgânica e 4. Alto teor de argila no solo Diante desses obstáculos, os micronutrientes carregados positivamente precipitam e não estão mais disponíveis para a planta. Esses obstáculos não são apenas no solo. Eles podem facilmente acontecer no tanque de spray. Aqui, os obstáculos são 1. pH da água 2. Bicarbonatos ou dureza da água 3. Fosfatos e cálcio que estão presentes na água ou em fertilizantes E 4. Alguns produtos para proteção das plantas Para evitar estes inconvenientes, a Trade Corp sintetiza os seus agentes quelantes, EDTA e EDDHA, e formula os seus próprios quelatos. Como o bico do pássaro, os quelatos da Trade Corp protegem os micronutrientes de interações negativas. Graças às suas ligações sólidas, os quelatos atuam como o escudo protetor. Os nutrientes são então facilmente assimilados pela planta. Mas por que devemos usar quelatos da Trade Corp? Existem várias vantagens. Em primeiro lugar, os quelatos da Trade Corp são mais eficientes do que outras alternativas comumente propostas porque permanecem ativos e biodisponíveis em ambientes adversos. Em segundo lugar, em nossas fábricas, produzimos quelatos com uma taxa de quelação de 100%. Isto significa que cada nutriente é protegido, toda vez. Finalmente, os quelatos da Trade Corp penetram eficientemente na planta, tanto através das raízes quanto das folhas. O resultado? Minha planta é melhor nutrida, os micronutrientes são 100% eficientes e a produtividade é maior. Tudo graças a Trade Corp e os agentes quelantes e EDTA e EDDHA.